qual suplemento oferecer de acordo com a condição do pasto aí da sua propriedade. E aí é o seguinte, ó, a gente chega, tem as transições, né, aí da sua propriedade, transições, vai pro período das águas, vai pro período da seca, muitas vezes o período das águas do pasto não tá bom, às vezes o período da seca você ainda tem pastagem boa, como é que você vai fazer, como é que você vai escolher o suplemento, tá? Primeiro, vamos avaliar o seguinte, o suplemento nada mais é do que suplementar algo que falta ali na pastagem, muitas vezes micros e macros minerais, muitas vezes proteína, energia, complementar energia, tá? Então é o que falta na sua pastagem ou o que falta no seu volumoso alternativo, que pode ser a silagem, o volumoso de cano, o capiaçu, entre outros, tá? Então assim, antes de você escolher qual suplemento você vai utilizar, você tem que saber o quê? Qual que é o nutriente deficiente aí da sua pastagem, tá? E pra isso é o seguinte, você vai avaliar a condição do seu pasto. Eu trouxe aqui, vou pedir pra produção colocar uma primeira imagem aqui na tela, por favor. Ó, pasto verde, pasto bonito, né rapaz? Pasto verde, boa oferta de folhas pro seu animal consumir. Esse pasto aqui, ó, ele tá com um valor nutricional excelente. O que que cabe você utilizar como suplemento nesse pasto aqui? Primeiro, sal mineral, tá? Sal mineral vai ter aí o custo, digamos assim, menor, né? O investimento menor. Então primeiro, sal mineral. Segundo, sal proteico energético, tá? Proteico energético chega quase como consumo de ração, quase um quilo, ou às vezes mais de um quilo por dia, tá? E vai fazer com que o seu animal tenha um ganho de peso maior. Ou uma ração balanceada. Às vezes você entra com uma ração balanceada dependendo da categoria, às vezes até uma terminação você consegue numa pastagem dessa, tá? Então sal mineral, proteico energético ou ração permite você utilizar com essa qualidade de pastagem. Produção, coloca outra imagem aqui que eu trouxe, por favor. Essa aqui, ó. Olha só, é um pasto, ó, ele já tá numa fase de transição, né? Você pode ver que tem muitos talos, já é um pasto que tá amarelando. E aí, qual suplemento eu vou utilizar nessa pastagem aqui? O que cabe pra essa pastagem é o seguinte, ó, um sal proteinado, tá? Já cabe, por quê? Limitante nessa pastagem já começa a ser a proteína. Um proteico energético, você vai falar, Zé Carlos, proteico energético. Sim, proteico energético. Por quê? Porque, olha só, tem boa disponibilidade de folhas, tá? Esse pasto, ele não tá aquela bucha, ele não tá aquele pasto seco. Então o proteico energético, você consegue suplementar proteína e energia, tá? Você vai suplementar a proteína que é deficiente já nessa pastagem e vai trazer energia pro seu animal ganhar peso, tá bom? E também permite você utilizar uma ração balanceada, porque aí você consegue um resultado um pouco melhor. Troca a imagem de novo, por favor. Trouxe mais um exemplo aqui, ó. Olha aqui essa pastagem, ó. Já é uma pastagem já degradada, já é uma pastagem de período seca, tá? Muitas vezes tá aquela bucha no período seco, diminui muito o consumo do pasto, tá? Principalmente animais jovens. E aí você vai falar assim, pô, Zé Carlos, mas essa pastagem aí ainda tem disponibilidade ainda, né? Quer dizer, o seu animal ainda consegue consumir, mas perceba, o fator limitante dessa pastagem é o teor de proteína. Essa pastagem realmente tá ruim em proteína. Então qual que é o suplemento que você vai utilizar nessa pastagem? Sal proteinado, tá? Você vai utilizar o... Sal mineral dá certo? Não dá certo. Sal proteico energético não dá certo? Não dá certo. Porque você vai utilizar o proteico energético, você vai suplementar proteína, você vai suplementar energia, mas o seu animal não tem um volumoso, pelo menos de média qualidade pra ele conseguir um ganho de peso, aumentar o ganho de peso dos seus animais. Então sal proteinado pra esse cenário aqui é o adequado. Troca mais uma vez a imagem, por favor. Coloca mais uma aqui. Olha esse pasto. Pasto rapado, rapaz. E aí? Como é que você vai... Qual suplemento você vai utilizar pra esse pasto aqui? É o seguinte, ó. Nessas condições, sal nenhum, tá? Não é sal mineral, não é sal proteinado, não é sal proteico energético, não é sal branco, não é sal de nada. Nessas condições. O que você vai utilizar nessas condições é um volumoso alternativo. Silagem, capiaçu, às vezes um volumoso de cana, às vezes você vai servir uma silagem de sorgo pra essas condições, uma silagem de capiaçu, capiaçu in natura, não há problema, tá? Por quê? Pra você substituir o volumoso. Aí, a partir do momento que você tem um volumoso alternativo, aí você vai escolher o suplemento, tá? Qual que é o suplemento? De acordo com a qualidade do volumoso. Se você servir uma silagem, dá pra você utilizar um sal proteinado, um proteico energético, dependendo da qualidade da silagem, uma ração, tá? Ah, Zé, cara, eu vou utilizar aqui um volumoso de cana. Eu vou utilizar no coxo aqui um volumoso... Vou utilizar uma silagem de abacaxi, quer dizer, um volumoso alternativo, mas de um valor nutricional menor. Dá pra você complementar com sal proteinado, tá? Custo menor. Resultado, claro, vai ser um pouco diferente do que a gente costuma ver com silagem, com ração, com silagem, com proteico energético. Mas você mantém ganho de peso dos seus animais, tá? Então, pra esse cenário não é sal. Pra esse cenário, primeiro é o volumoso, depois você vai escolher o suplemento. Pode voltar aqui pra mim, por favor? Ó, uma observação que eu faço, tá? Fica muito atento ao período de transição. Acontece muito, tá? Chega no período das águas, você tá servindo sal mineral pros teus animais, o pasto tá bonito, o gato tá solto no pasto, tá lindão, né? E aí, essa passagem vai amarelando, vai amarelando, e você, pô, não, tá bom, tá bom, tá bom, e o sal mineral tá lá no coxo. Então, se atente a esse período de transição, chega uma hora que você tem que servir no coxo um sal proteinado, você tem que servir uma ração, enfim, aí você vai avaliar o pasto. Mas fica atento a esse horário da transição pra não passar muito, tá? Muitas vezes, troca-se o suplemento, a hora que o resultado não tá bom, a hora que o resultado não tá bom, já foi, né? Então, assim, se atente à qualidade do pasto pra que você troque o quanto a ser antecipe pra manter o ganho de peso dos seus animais, tá? Segundo ponto é o seguinte, todas as vezes que você trocar o suplemento, faça uma leitura de coxo. Pelo menos, assim, ó, os três primeiros dias. Será que meu animal tá consumindo certinho? Troquei aqui pro sal mineral. Será que eu preciso adaptar? Tá consumindo bem? Faça a leitura de coxo de forma simples aí na sua propriedade, tá? Cada vez que você troca o suplemento, você tem que ou aumentar, ou diminuir, ou manter, claro, um espaço de coxo aí na sua propriedade. Por quê? Se você sai de um sal mineral e você vai pra um proteico energético, o mesmo espaço de coxo, possivelmente vai ser um prato curto, vai ser um coxo que não atende a essa suplementação, tá? Então, todas as vezes que você trocar o suplemento, avalie se o espaço de coxo tá adequado. Espaço de coxo pra sal mineral, 7 centímetros lineares por animal. Espaço de coxo pra sal proteico energético, 30 centímetros lineares por animal. Tá vendo? Então, se eu for trocar do mineral proteico energético, eu tenho que providenciar ou outro coxo, um espaço de coxo um pouco maior pra servir, tá? E ó, pra terminar, queria dizer o seguinte aqui. É muito comum, às vezes, misturar suplementos na propriedade. Ah, sobrou um proteínado, tenho sal mineral aqui, eu vou aproveitar e tal. Não é recomendado, tá? Todas as vezes que você mistura a suplementação, você compromete o consumo ideal. Por quê? Cada suplementação, ela tem uma formulação balanceada. Então, ela tem um consumo ideal pra trazer o resultado do seu animal. Se você mistura, você compromete esse consumo. Ou vai consumir mais, ou vai consumir menos do que deve, tá? Então, não mistura. Pô, sobrou aqui um sal proteinado? Estica um pouquinho mais com o proteinado. Sobrou um proteico energético? Estica um pouquinho mais, não tem problema. Ah, sobrou sal mineral? Guarda o sal mineral, depois você usa no momento oportuno, tá? Mas realmente não misturar no curso, tá bom? Baixe gratuitamente as receitas de sal e ração para o gado na descrição do vídeo.